Foi um jogo que a equipe visitante esteve à frente nos dois primeiros quartos, mas com diferenças pequenas. Nos dois últimos quartos, foi o time do Pato Basquete quem venceu e ao final o placar de empate, 75 a 75. Como em basquete não tem empate, o jogo foi para a primeira prorrogação. A partida seguiu equilibrada, com as equipes marcando e atacando com muito cuidado, e cada qual marcou oito pontos. Ao final da primeira prorrogação, o empate persistiu, 83 a 83. Foi necessária uma segunda prorrogação, e aí a equipe da Serra Gaúcha acertou mais. Pato Basquete 92, Caxias do Sul 93. Uma hora a gente estava na frente, até o jogo inteiro mais nós na frente. Nos momentos decisivos o Pato virou, soube virar o placar, e a gente soube recuperar, tanto no tempo normal como nas prorrogações. Então esses detalhes de jogo, a gente viu que foi um jogo de quebra-cabeça mesmo, tanto pelo Wesley lá no empate, comigo em Caxias, para a gente tentar sair com a vitória. Então foi um jogo muito bonito até pela idade, teve erro sim, no instinto dos meninos correrem só, mas foi um jogo muito bonito aí, e qualquer um que saia com a vitória ia ser merecedor. Um jogo extremamente difícil, um jogo bem físico, que requer muito psicológico para poder fechar o jogo, para poder jogar. Mas a nossa equipe, infelizmente, não saiu com a vitória, mas eu acho que foi um bom jogo. Eles entregaram tudo o que eles tinham, se doaram ao máximo, e isso também tem que ser levado em consideração. Bom.